A Colônia Regeneração é um exemplo notável da estrutura e funcionamento das cidades espirituais que orbitam nosso plano terrestre. Localizada em uma faixa vibracional específica que se estende das proximidades de Goiânia até Brasília, essa colônia desempenha um papel crucial na assistência e no tratamento de espíritos que enfrentam dificuldades no processo de evolução espiritual, especialmente aqueles que apresentam mutilações no perispírito, a estrutura energética que envolve o espírito. Entre suas muitas instalações, destacam-se os hospitais e centros de terapia fluídica, onde são realizados atendimentos especializados para a restauração das estruturas perispirituais danificadas e para o equilíbrio das energias dos espíritos assistidos. Além das terapias fluídicas, a colônia oferece uma variedade de programas educacionais e de renovação interior. As academias espirituais e os grupos de estudo são fundamentais nesse processo, proporcionando aos espíritos conhecimentos e ferramentas necessárias para o seu crescimento pessoal e espiritual. Esses espaços de aprendizado são essenciais para que os espíritos compreendam melhor as leis universais, a importância do amor e da caridade e como esses valores são cruciais para a evolução de cada um e do conjunto da humanidade. A colônia Regeneração também se destaca pelo seu trabalho de apoio à Terra e aos seus habitantes, atuando em conjunto com outras colônias espirituais e com a Grande Fraternidade Branca. Esse esforço coletivo visa auxiliar o planeta e seus habitantes durante a transição para uma era de maior espiritualidade e harmonia, facilitando o despertar de novos servidores da luz e a disseminação de conhecimentos espirituais entre a população encarnada. Situada entre Goiânia e Brasília, abarcando desde Anápolis e Pirenópolis até Lusiânia e Formosa, em Goiás, Essa área exibe o planejamento típico de uma metrópole. Ruas largas, adornadas por canteiros e árvores bem tratadas que frequentemente florescem, caracterizam a paisagem urbana, sempre vibrante de atividade. A falange espiritual que atende os encarnados, em nome dessa colônia, atua nos hospitais de reabilitação, na Terra, os quais são os pontos-alvos desse socorro. Não se vê ociosidade em nenhum lugar da colônia. Todos trabalham, especificamente ou em assistência fraterna, ajudando um ao outro. Existe a parte residencial da colônia, que parece um condomínio, com casas pequenas. São construções comuns, mas tudo em harmonia. A colônia também mantém um departamento mais conturbado, onde são assistidos os que ainda não aceitam regenerar-se perispiritual ou moralmente e que são respeitados no seu livre arbítrio, muito embora sejam amparados, ainda que não o saibam. Nesse setor, o ambiente é triste, apresenta aspecto de um entardecer sombrio e odor desagradável. Mesmo assim, os vigilantes do Cristo, servidores fraternos e amigos, estão entre eles, aguardando a mudança vibratória dos próprios espíritos socorridos e a sua permissão para levá-los de volta à vida plena, no caminho regenerador. Como todas as colônias de atendimento aos primeiros socorros espirituais, essa colônia também presta sua contribuição a todos os espíritos que são encaminhados até ela. Para se entender o processo espiritual da recuperação, é preciso meditar sobre as leis naturais, que estão presentes em tudo. Por exemplo, diante do setor de recuperação da colônia, fiquei surpresa ao ver espíritos ainda paralíticos, no que fui esclarecida. O espírito é sempre essência. Os seus instrumentos de manifestação, como o corpo e o perispírito, não. Se o corpo, por um processo kármico, fica paralítico por muito tempo, o perispírito também pode ficar, porque está entranhado, célula por célula, ao corpo. Após a morte do corpo, o perispírito necessita também de tratamento recuperador dos próprios movimentos, na grande maioria dos casos. No caso de amputação de membros, o perispírito, embora não seja amputado, perde o domínio do movimento, devendo ser reanimado na sua flexibilidade. Chegamos ao final deste vídeo, e a pergunta que fica é Você já vivenciou algum relato ou sonho com as colônias espirituais? Deixe o seu gostei e se inscreva no canal para não perder as atualizações. Obrigado por estar conosco. Paz e luz. E aí E aí E aí E aí